Racismo Durante 2020 muito vi e ouvi sobre racismo Que no mundo está tão enraizado Mas a verdade é que pouco ou nada sabia sobre a origem desse racismo E porquê que ainda existe? Porque se perguntares a qualquer pessoa Te dirão que racismo é claramente errado Mas se então se é errado Porquê que ainda existe? De onde vem esse racismo? E aqui várias justificativas aparecem Olá, olá pessoal Eu sou o Paulo Cassoma Este é o Budilonga Seja bem-vindo para mais um vídeo Vem comigo e conheça a mentira e o mentiroso que inventou o racismo Este vídeo faz parte do Budilong Ideias E como já dissemos Todas as ideias têm o potencial de ser grandes Mas nem sempre a grandeza é bela Muitas vezes é feia Mas como dissemos também Ideias de todo tipo iremos te apresentar Porque conhecê-las é entender melhor o mundo à nossa volta Bom, racismo, raça De onde surge essa ideia de raça branca, raça preta? Porque se recorremos à ciência Os estudiosos te dirão que Apesar de que raça Seja um conceito taxonômico Que pode ser aplicável a outras espécies E é válido Como por exemplo Nossos amigos de quatro patas Te dirão também que Este mesmo conceito raça Não pode jamais De maneira alguma Ser aplicado a humanos Porque pertencemos a uma só raça A raça humana Sendo que Do ponto de vista genético Tu e eu Somos 99,5% Idênticos Todos Descendentes De um Antepassado comum Sendo que Uns partiram para lugares mais frios E perderam muito da sua melanina E outros Ficaram em lugares mais quentes E preservaram Mais melanina O que resultou Em tons de peles Diferentes O que ficou guardado Nesses 0,5% Dos nossos genes Que nos fazem Diferentes E por causa Dessas diferenças Tom de pele Língua As pessoas Se organizavam Em grupos diferentes Mas Nem por isso Se maltratavam Ou sentiam-se Naturalmente superiores Por causa Dessas diferenças A humanidade Aqui Ainda não tinha Essa noção De raça A que estamos Tão acostumados Por exemplo Segundo a historiadora Nel Painter Ela diz que Os gregos Se consideravam Superiores Aos etíopes Persas E celtas Mas Não por se sentirem Naturalmente superiores Os gregos Acreditavam Que eles haviam Criado uma cultura Mais elevada E se calhar Mais inteligente Os Sócrates E companhias E eles viam Os outros Como meio que bárbaros E culturalmente Intelectualmente Aqueles Não eram gregos Bom Mas E a escravidão? Sim Houve muita escravidão Na antiguidade Mas o interessante Aqui é que As pessoas Escravizavam Tanto Quem parecia Com eles Como Quem era Diferente deles Também Não era uma coisa Ligada A raça Como nós Hoje Compreendemos Mesmo só que Entre nós Antes de qualquer Tuga chegar Nós Já nos escravizávamos Tipo Você me deve uma cena Não estás a conseguir pagar Epá Fica meu escravo E resolvemos o assunto Os famosos Cachicos E na verdade A própria palavra Escravo Chega a ser Um pouquinho Esclarecedora Na medida em que Provem do grego Slavos Que significa Eslavo E é na verdade Uma autorreferência Ao povo Eslavo Dos quais Hoje Dizem Os polonésios Russos E alguns outros Que foi Dos povos Mais escravizados Do mundo Se calhar Todos na Europa Escravizaram os eslavos Mas porquê? Raça? Não Não era raça Porque Até esse momento As pessoas As pessoas ainda não Tinham essa noção De raça O que aconteceu Com os eslavos? Eles Meteram-se com os gregos Com os germânicos Perderam a guerra O que é que você fazia Com os perdidos? Você vendia-os Como teus escravos E foi exatamente O que aconteceu Com os eslavos Ou seja Até esse ponto Ainda não existia Essa noção De raça Que nós hoje Conhecemos O que Nos pode Levar a concluir Que raça É então Uma construção Social Mas Não vamos aqui Entrar em Socioconstrutivismo Porque isso é Outra cruzuela Vamos simplesmente Apontar Quem Quando E porquê Segundo Ibram Kendi No livro Stamped From the Beginning Inventou O racismo Estrutural Que nós Hoje Conhecemos E aqui Mesmo Antes de falar Desse gajo Vem um apelo Cudilonga De subscreveres E compartilhares Este canal E continuares Por aqui E mais do que isso Continuar a pesquisar Continuar a ler Continuar a investigar Porque A escola Só nos dá Um cabocadinho A essa necessidade De ainda Procurarmos Por mais Bom Quem Gomes Enes De Zurara Português Quando Por volta De 1450 Que Segundo Kendi Foi Das primeiras Pessoas Que Em uma De suas Crónicas Pegou Todo o povo De África Deste continente Belo Lindo Com Imensas Culturas E rotulou Como Inferiores Monstros Pagãos E necessitavam De salvação Religiosa E civil Abrindo Uma Fenda Entre Pretos E Brancos Mas Mas Agora Podemos Perguntar Por que Por que Que Havia Gomes De Zurara Fazer Um Comentário Como Esse Naquela Altura E E aqui Como Muitas Outras Situações Precisamos De olhar Para O Dinheiro O que Aconteceu Anos Antes Navegadores Portugueses Já haviam Começado O Tráfico Trás Atlântico Navegando Diretamente Para África Subsaariana Rapotando E Escravizando Africanos Então Era Mais do que Conveniente Arranjar Umas Desculpas Para a Conhecência Deles Para Os Outros E Para A Própria Igreja É Assim Então Que Começa O Complô Para Projetarem A Fake News Que Inventa O Racismo O Rei Na Altura João Paulo II Encolui Com Estes Navegadores Em Particular Um Que Era Considerado O Navegador Príncipe Henrique Duque Diviseu Pagam Azurara Para Escrever O Livro E Fazer Este Comentário Sendo Assim Esses Os Primeiros A Justificar A Escravidão Como Forma De Salvação E Não Enriquecimento Dando Início Ao Racismo Estrutural Que O Mundo Hoje Vive Não De Um Mal Entendido Mais De Uma Mentira Arquitetada Por Esses E Alimentada Por Todos Quantos Se Envolveram No Tráfico De Escravos E Uma Mentira Contada Várias Vezes Não 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 Torna-se Verdade Continua Sendo Mentira É Uma Mentira Que Ganhou Raízes Precisamos Pegar As Serras E Acurtar De Uma Vez Que É Um Mal Que Só Enferma O Mundo Então É Isso Muito Obrigado Pela Atenção Dispensada Curta E Compartilhe O Vídeo Aí Embaixo Na Caixa Dos Comentários Deixe Os Três Feedbacks Sobre O Que Achas Do Assunto Me Faz Saber Aquilo Que Te Vai A Mente E Enquanto Estiver Aí Embaixo Aproveita Subscreva O Canal Ative As Notificações E Venha Também Fazer Parte Desta Comunidade De Aprendizes Nos Vemos No Próximo Vídeo Até Lá Xalé No Kiambó Bom Mais Uma Vez Muito Obrigado Pela Atenção Dispensada Neste Vídeo Antes Gostaríamos De Recomendar Um TED Talk Bem Fiche Em Que Fala Um Pouquinho Desse Assunto De Maneira Mais Abrangente Do John Neewer The Lie That Invented Racism E Quem Se Interessar Também Pode Procurar Um Pouco Sobre A Tia Nell Painter E Tio Ibram Candy Que Os Dois Falam Muito Sobre Assuntos Ligados A Esta Temática Em Particular Bom Estarão Aqui Mais Dois Vídeos Para Si Podes Escolher Qual Deles Queres Ver Aqui Estará O Nosso Último Vídeo Em Que Falamos Sobre Como O Facebook Manipula Atuamente E E Aqui Estará A Nossa Lista De Reprodução Sobre Fake News No Maia Vai lá Dar uma Vista Dole Porque Fake News É Um Problema Antigo Desde 1450 Já Fake News Eram Usadas Para Os Fins Mais Perversos Boa Valeu Tchau